Vamos falar da Zanza, gente! Zanza Outlet pra você! A Zanza Outlet, olha que legal! Zanza Outlet tá sempre de portas abertas pra você, viu? Você pode contar com a Zanza Outlet, material da sua casa, sofá, geladeira, eletrodomésticos, você encontra na Zanza Outlet! O endereço da Zanza Outlet destaque pra você aí, Rua Boa Morte, 14 de manhã, no centro de Ferra Sicaba. Zanza Outlet!